Vamos falar com os Librianos agora? Vamos ver a semana de Libra. Carta dos Ventos. Então, tá difícil. Pois é, então os Librianos essa semana vão precisar tomar um pouquinho de cuidado, de atenção com relação às dúvidas. A gente sabe que o Libriano, ele é um pouco indeciso muitas vezes. Deixa eu perto de você. Tá. Que é um pouco indeciso, que é um pouco em cima do muro. E essa semana isso vai estar muito, muito, muito forte. E você pode ter tempestades inesperadas, Libriano. Porém, toda tempestade passa. E o lado positivo da tempestade é que ela lava, que ela limpa, que ela leva o que há de ruim embora. Então, uma semana de renovação. Talvez não seja uma semana apropriada para grandes decisões. Você pode se sentir um pouquinho confuso, mas é só ter certeza de que isso é passageiro. E não deixar a irritabilidade ou emocional ficar aí te trazendo grandes desequilíbrios. Tá. Tá bom? Tá bom. Boa semana, Libriano.